Bom dia! Hoje são 24 de maio de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Esse é o quarto vídeo da série sobre a reunião ministerial aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro e os ministros, no dia 22 de abril. Esse aqui é o quarto vídeo. Duas explicações. A primeira, estou aqui no vídeo, fiz uso daquela função no YouTube, comentários desativados. Por quê? Para prezar aqui, evitar comentários ofensivos à reputação dos ministros aqui do Jair Bolsonaro. É apenas por isso. Porque se eu deixasse livre, muitos internautas iriam comentar, fazer comentários ofensivos às autoridades aqui do Executivo Federal. Então, para evitar isso, eu coloquei aqui, acionei a tecla do YouTube, comentários desativados. É uma coisa que é contrária à minha natureza, porque eu gosto de receber comentários de internautas. Mas, em razão disso, gente, não estou aí recebendo por enquanto. E o segundo ponto é que eu não sou petista, não votei, não votei em Haddad, não votei em Jair Bolsonaro, não votei em Ciro Gomes, etc. Entendeu? Então, não sou petista, não sou comunista, não sou socialista, sou apenas um brasileiro. Detesto o socialismo, detesto o comunismo. Então, estou aqui de forma imparcial, apenas analisando os fatos. Então, vamos agora, você vai ver aí, vai ouvir, a fala, num trecho, a fala do presidente da Caixa Econômica Federal, o atual, o Pedro Guimarães. Ele está aí, ele estava aí naquela reunião ministerial e ele fala. Vamos pegar um trecho aí do que ele fala, depois eu volto aqui. Vamos lá, ouça. Muito bem, você acabou de ouvir aí o Pedro Guimarães, o atual presidente da Caixa Econômica Federal. Ele diz aí que representantes da rede Bandeirantes, televisão, jornal, rádio, que representantes da rede Bandeirantes o procuraram pedindo dinheiro, pedindo grana. E os representantes insistiram bastante diante do presidente da Caixa Econômica Federal. É o que ele diz aí, entendeu? Que ele recusou. E os representantes da rede Bandeirantes, insistindo, pedindo dinheiro. E ele disse que recusou. Viu aí? O Pedro Guimarães. Só que isso aí, gente, não é verdade. Não é verdade. Veja, o presidente da Caixa Econômica Federal, numa reunião ministerial, no Palácio do Planalto, diante dos outros ministros, diante do presidente da República, Jair Bolsonaro, diz uma coisa grave, que representantes da rede Bandeirantes foram à sua procura pedindo dinheiro. Sábado, sexta-feira agora, passada, hoje é domingo, no Jornal da Bandeirantes, na televisão, que começa às 19 horas e 20 minutos, 7 e 20 minutos, 7 horas da noite. No finalzinho, o rapaz que substitui o saudoso Boechar, grande Boechar, o rapaz que o substitui, no final do jornal, mostrou essa matéria aí, que o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, havia dito em audiência, na reunião, que a Bandeirantes havia pedido dinheiro à Caixa. E saiu um editorial da rede Bandeirantes, na sexta-feira à noite, com bastante crítica, com uma crítica forte sobre essa fala do presidente da Caixa Econômica, que na verdade não houve isso, não houve isso, a Bandeirantes não pediu dinheiro à Caixa. E o próprio presidente da Caixa Econômica mandou uma nota para a rede Bandeirantes, pedindo desculpas. E isso, gente, saiu na sexta-feira à noite, e ontem, sábado também, no Jornal da Bandeirantes de ontem. No finalzinho, saiu lá uma nova nota do presidente da Caixa Econômica, pedindo desculpas, porque realmente ele havia falado uma coisa que não condiz com a realidade. E veja, o presidente da Caixa Econômica, numa reunião ministerial, diante do presidente da República e dos demais ministros, afirmando uma coisa inverídica, não verdadeira. Pasmem, pasmem. Obrigado. 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 Obrigado.